Senhoras, senhores, queridos amigos que nos acompanham no veículo de comunicação da internet o vídeo de hoje é intitulado o que é preciso para ser feliz a alma em que tem guardado peso na consciência carrega consigo lembranças ruins para qualquer parte a exemplo do homem que deseja sinceramente a mudança interior somente nos despojaremos das más lembranças de nosso passado no momento em que nos vestirmos de luz em busca da redenção não basta sentir vergonha de si mesmo quando errou é preciso desejar com fé a mudança, principiá-la em si mesmo procurar a reparação dos erros e alimentar no âmago o propósito sincero da realização do bem proceder nos aproximamos daqueles que anseiam pela mudança quase que instintivamente como se pudéssemos absorvermos esse magnetismo, essa vontade em ser feliz apedrejamos muitas vezes aquele que por uma situação fortuita se deixa levar pelo desânimo esse apedrejamento de qual mencionamos ocorre de uma forma muito peculiar na forma das palavras desencorajadoras somente o amor sublime reaproxima velhos inimigos faz renascer a amizade aonde há dissensões aonde há desentendimentos e precisamos nos ver a todos como sendo irmãos há um ensinamento de nosso Senhor Jesus que diz batei e vos abrirá que guardam um sentido muito amplo muito extenso na matéria costumeiramente quais são as portas que temos tentados abrir aonde estamos batendo aonde estamos batendo palmas chamando para nossa vida o que estamos atraindo para nós porém é algo complexo é algo complexo meditarmos e entendermos o porquê de sofrer para se ser feliz talvez para se ter mais mérito talvez para se aliviar a consciência da carga trazida do passado mas o sofrimento quaisquer que seja a sua diretriz jamais é em vão ele nos leva ao amadurecimento ele desperta em nós energias latentes na alma um vigor que muita vez nos falta para buscar a felicidade sentir é um caminho que pede prudência equilíbrio e sobretudo humildade nos sentimos fragilizados com a dor do outro mas nos sentimos muito mais fragilizados com a nossa própria dor porém a realidade ela precisa ser simples necessitamos simplificá-la despojar-nos de tudo aquilo que leve a um caminho de ilusões a um caminho de falsas promessas a um caminho que só venha nos entreter sem trazer a base fortalecedora no âmago do ser aprendamos a observar aquilo que o próximo tem sem nutrir inveja sem ciúmes sem malícia olhar para a conquista do próximo e gratificá-lo pois seus méritos o levaram a determinadas conquistas quanto a nós saibamos reconhecer as conquistas que já somos detentores o amigo não é somente aquele que chora e derrama lágrimas vendo o outro na dor é sobretudo aquele que se emociona e se internece ao reparar o sucesso do próximo a abrir um sorriso na face quando vê que o nosso próximo é feliz há uma famosa frase do comediante Charles Chaplin que diz muito em poucas palavras o segredo da felicidade abrindo aspas Charles Chaplin certa feita disse falar sem aspas amar sem interrogação sonhar sem reticências viver sem colocar um ponto final cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre cada segundo é importante mesmo que esse segundo seja considerado uma gota de esperança e de sentimentos no oceano da imortalidade da alma num segundo que damos um passo ao nosso bem proceder a reparação de nossos erros e fazer o nosso âmago e em nosso derredor que vigore a felicidade mudamos muito e essa felicidade guardamos a esperança que poderá ser imortal assim como o espírito de cada um de nós que Deus nos abençoe a todos do amigo espiritual vamos lá Obrigado.